Música Obrigado meus queridos por assistir mais um vídeo do canal Estamos fechados com a Growth Todo mundo já sabe que os suplementos da Growth são os mais baratos e os melhores do mercado E utilizando o cupom do canal MAROMBA33 você recebe um super desconto nas suas compras Use o cupom MAROMBA33 e veja o quanto você irá economizar Valeu! Vamos talento, tem que trabalhar dois Nove, são três Um Um Dois Três Para vocês verem, competições negativas eu já estou auxiliando ele a subir no japa de dois Música Segura Sobe Segura Mais um Agora em sequência Elevação lateral com anilha Exatamente pela dificuldade de segurar as anilhas E também junto com remada alta Fazer o trabalho de trapézio associado à porção lateral do deltoide Música 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 1, 2, 3, vai matar, 4, assim. 1 e 3, vai jantar, 1, 2, vai WYLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGHHHH Derruma Útimo. Esse daqui dava mas essa extravou sabe, entendeu? God, esse mera atento de extravar mano, tá me incomodando pra caraljjo já. Fica tranquilo, fica indo bem. Devidamente trabalhado, porção anterior, porção lateral, porção posterior, mais trapézio. Esse foi o treino de hoje. Estou bem satisfeito com a condição do Mezaki para a competição. Vocês puderam acompanhar algumas poses dele aí. Eu tenho certeza que ele vai trazer um resultado muito positivo nessa competição. Então, estamos adiantados e trazer a melhor versão do Mezaki já na primeira competição vai ser o meu papel, juntamente com a Max Titanium, do CT e do Renato. Então, todo mundo junto aqui para poder trazer a melhor versão desse, que é provavelmente um dos futuros profissionais que estarão no mais alto escalão do fisicoturismo representando o nosso Brasil.